Olá irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu vou gravar esse vídeo aqui nesse modelo, sem edição, a não ser a edição que eu vou fazer no próprio celular, já já, quando acabar o vídeo. Pra dar o recado pra vocês, e pra acrescentar algumas coisas. Como eu prometi que ia postar o vídeo hoje, não vai dar pra postar. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Então eu vou soltar esse vídeo aqui pra dar o recado pra vocês, porque tá virando um hábito, né? Eu começar um trabalho e não concluir. Tem vários trabalhos abertos no canal, eu tenho que concluir o trabalho que eu começo. Então eu não vou mudar, eu vou concluir esse. Depois tem aqueles outros que eu falo pra vocês no final do vídeo. Então, ontem, eu fui olhar o texto da segunda parte, porque eu digitei tudo, né? Eu escrevi, virou quase que um livro. Eu fui olhar os textos, e na segunda revisão que eu fui fazer, eu percebi que tem erros ortográficos. E não pode ter, por causa da inteligência artificial, né? Senão ela vai narrar de maneira errada. Tinha erros ortográficos, tinha coisas, argumentos ali que são repetitivos da primeira parte. Então eu não me liguei, eu fui escrevendo, revisei, mas tem argumentos que vão acabar se repetindo, não é legal. E tem argumentos aqui nos papeizinhos da mesa que deveriam estar na segunda parte e não estão. Eu vacilei e deixei passar. Então eu tenho que acrescentar. Ou seja, eu preciso fazer um trabalho de segunda e terceira revisão. Porque é um texto. Fica tudo organizado, o pensamento fica tudo alinhado, mas precisa da revisão. Não é como um vídeo assim que a gente fala naturalmente, sabe? E às vezes se perde no pensamento. Eu tenho o costume de me perder por pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Difícil eu me manter focado. Mas escrever me ajuda a fazer muita coisa. Então, depois que eu fizer o trabalho de revisão, eu tenho que tacar tudo isso no programa, colocar para narrar, e não é tão fácil assim como vocês pensam. Você não pode pegar o material todo e tacar no programa e falar, narra aí. Não é assim. E depois que tiver tudo narrado, eu tenho que fazer partes por partes, pedacinhos por pedacinhos. Para vocês terem uma ideia, o vídeo anterior, que ficou em 40 e poucos minutos, ao todo, ficaram 165 áudios. Todos separados. 165. Porque eu tenho que colocar ali no programa por parágrafos. Tipo, dou duas, três linhas. Pode colocar até cinco, mas mais que isso já não vai ficar legal. E é perigoso você errar. Então, tem que jogar ali parágrafos por parágrafos no programa, para ele narrar, e aí você vai salvando áudio por áudio, vai enfileirando, e depois você vai catar todos esses áudios e vai juntar no programa. E isso é só uma etapa. Depois que virar tudo um áudio só, você vai pegar esse áudio e vai jogar em outro programa para fazer aquele audiograma, aquele efeito de áudio. Posso não fazer, mas eu acho legal, fica bonito, fica um visual bonito, né? Para quem vai entrar no canal, vai ver o vídeo, ali chama a atenção. O vídeo foi feito para a pessoa ouvir. Tanto é que quando eu olho assim, abro o vídeo bonito, a capinha ali, o visual, o audiograma, mas eu olho aquilo só três minutos. Depois eu coloco o fone e vou fazer as coisas e fico ouvindo. E eu gosto de ouvir. Eu particularmente gosto muito desse tipo de vídeo. Então, não é tão fácil. E o programa não é gratuito. Ele é caro. Ele é pago e é caro. E ele ainda, você tem que entender essa inteligência artificial. Porque tem muitas vozes, cada voz é diferente, tem voz que interpreta melhor o texto. E é assim, se você joga um texto muito grande no programa, ele aceita. Ele aceita até cinco mil caracteres para ele fazer o processo. Mas, se você joga muito, eu percebi que a narração vai ficando cansativa e vai ficando meio robótica. Se você joga poucos textos, aí, a inteligência artificial, ela joga a interpretação nas frases. Tanto é que, se você joga um texto e coloca para renderizar, é rapidinho, ele faz o processo em segundos. E você não gosta, você coloca para renderizar de novo e ele joga uma outra interpretação no texto. Eu acho isso incrível. Só que, cada vez que você joga caracteres no programa, deixa eu explicar isso para vocês, para vocês entenderem. que não é tão simples assim um vídeo que vocês ouviram. Esses vídeos que vocês estão vendo no canal não são simples, são vídeos trabalhosos. Às vezes, dá mais trabalho do que eu fazer um vídeo assim. Só que fica um modelo diferente, fica organizado, fica uma voz diferente. Eu gosto muito. Não é o único modelo de vídeo que eu vou fazer, óbvio. Eu nem consigo manter esse programa, ele é caro. Muitas pessoas vão dizer, mas para que fazer isso? As pessoas falam no canal, né? Não todos, mas aqueles mais cri-cris. Para que fazer isso? Sua voz é mil vezes melhor. Eu gosto de ouvir você falar, não esse robô. Irmãos, não dá para perceber que é um robô falando. A não ser que, hoje, você sabe que é inteligência artificial, mas, quando você escuta assim de primeira, você fala, é um humano falando. E tem vozes que são mais humanas ainda. então, eu estou enjoado da minha voz. Eu não aguento mais ouvir minha voz. E depois eu paro, depois eu não vou ficar mais fazendo assim. Depois eu vou fazer as minhas versões. Esse vídeo da marca da besta, eu vou fazer a minha versão. Só que, olha só, eu tenho que escrever. Quando eu estou escrevendo, é diferente, sabia? Quando você está escrevendo um pensamento, depois, quando você vai falar dele, você fica fera. pode perceber, eu assisto muito podcast americano, dublado, eu assisto muitos podcasts de escritores. Isso é outro assunto, não é bíblico, é assunto de saúde e tudo mais. E eu percebo a inteligência que essas pessoas têm para expor o seu pensamento. Tudo organizado, tudo certinho. Eles conseguem explicar de maneira tão clara, nem precisa de mapa mental. Por quê? Porque eles já escreveram tudo isso. Eles estão falando coisas do seu livro. Eles estão resumindo os seus livros. Então, isso vai me ajudar muito a explicar com muito mais exatidão as coisas quando eu for explicar. Eu treino português e é tudo de bom. Eu vou fazer isso até enquanto eu conseguir manter o programa. Então, vocês entenderam? Essa é a dinâmica do negócio. É uma coisa trabalhosa mesmo. Mas assim, eu comecei, eu vou terminar. Depois que eu terminar os projetos, aí depois eu paro e volto a fazer os vídeos como eu fazia antes. Então, irmãos, como forma de acréscimo, eu vou explicar alguma coisa aqui para vocês, só que eu não vou ficar detalhando muito, porque eu já falei na parte 1. Então, esse daqui vai ser só para acrescentar alguma coisa no vídeo, para não ficar somente aquela fala minha do início. E naquela minha fala do início, eu esqueci de falar os acréscimos que eu vou trazer para a parte 2. Olha, foi muito bom não ter postado esse vídeo nem ontem nem hoje, porque os acréscimos que eu coloquei ali são acréscimos que ou iria para a parte 3 ou iria ter que fazer num outro vídeo. No caso, teria que ser a parte 3, certo? Mas, eu coloquei dentro desse vídeo e combinou muito com esse vídeo os acréscimos que eu coloquei. Vocês vão ver que coisa grandiosa. Se vocês gostaram do primeiro vídeo, que eu sei que muitos gostaram, o segundo está melhor. E se ficar muito grande, eu vou quebrar esse em dois. Aí vão ficar a parte 1, 2 e 3. Mas, vão ficar excelentes. Nessa parte 2, eu vou usar 3 vozes para não saturar uma só voz da inteligência artificial. Tá bom? Mas, se não ficar grande, eu deixo em duas partes mesmo para ficar mais curto. Eu queria que fechasse em duas. Vamos ver. Então, eu vou falar alguns acréscimos aqui para vocês, mas indo direto para os argumentos. Em formatos futuros, onde eu gravar a minha imagem, aí eu vou detalhar tudo. Ou seja, eu já vou ter todos esses estudos na minha mente. Então, eu vou poder falar com mais propriedade. E aí, eu ilustro eles de uma maneira mais diferente com a minha própria voz, com imagens. Eu já pensei em como eu vou fazer. Vai ficar muito bom. Se Deus permitir. Então, como vocês já sabem, a marca da besta não revela apenas uma coisa. Tipo, o número 6 é o número de homem para falar que o homem é incompleto, sem Deus e precisa de Deus para se completar. Tudo isso está certo. Mas é o início. É como se fosse uma evangelização. É o primeiro passo para você entender. Para você começar uma caminhada de investigação para grandes revelações. Depois, você iria descobrir muitas coisas. Deus nunca pensa somente em uma geração quando ele revela as coisas. Ele pensa em várias gerações. E para o tempo de João, ele já sinalizou um anticristo, que é Nero. Ele sinalizou pelo cálculo hebraico, mesmo a Bíblia, mesmo o Novo Testamento sendo escrito no grego e o Apocalipse oficialmente em grego, Deus sabia que muitos judeus, que muitas pessoas iriam olhar para os números e iriam pensar, será que no hebraico isso daqui dá alguma coisa? Porque no grego não dá. Você soma no grego, naquela época, não iria dar em nada. Mas no hebraico, iria dar o número de Nero. Um imperador que fez maldade como nenhum outro antes fez, nenhum outro antes dele fez, a não ser Antíoco Epífanes, que também foi sinalizado como um anticristo. Foi sinalizado por Jesus em Mateus 24 e por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando eles pegaram o contexto de Daniel, que é o contexto do tempo do fim, e jogaram lá para o final. E existe uma explicação extraordinária no livro do profeta Daniel que faz a gente forçadamente entender o contexto da Grécia e olhar para Antíoco Epífanes, o quarto, aquele que se levantou da Síria, para o tempo do fim como o anticristo do fim. Mas Deus sinalizou mais um e o último que ele sinalizou foi Nero. É o último que ele sinalizou. Depois, Deus mandou algum recado através de Adolfo. sim, mandou ao alemão lá. Tem um recado lá, mas algo assim bem ligado ao contexto de Apocalipse, dos apóstolos, foi Nero. E Nero está sendo identificado como anticristo. Qualquer leitor do Apocalipse que lesse com profundidade iria saber que aquele tempo ali não era o tempo do fim. mas eles iriam receber uma sinalização de Deus. Assim, quando as sete igrejas lessem as sete igrejas, a carta para as sete igrejas, elas iriam entender que aquilo ali está formando um conjunto de promessas para todos os vencedores de todos os tempos. É uma revelação que começou ali com elas, mas elas sabiam que envolvia gerações e tempos, porque era a sexta cabeça da besta, teria que vir a sétima, teriam que acontecer várias coisas para se cumprir todas as profecias. Era só elas somarem o começo do livro com o final, contar as cabeças da besta, identificar o livro pelos profetas e os tempos determinados, somar com as festas, toda a sugestão do Apocalipse que elas iriam entender. Elas iriam, se nós com a nossa mente hoje, vivêssemos naquele tempo, nós não iríamos entender toda essa parte tecnológica, mas nós iríamos entender que esse grupo de sete igrejas estaria profetizando para gerações futuras e que para nós tinha chegado o fim, nós iríamos passar por um tempo de provação que iria representar o tempo da grande tribulação e que Nero seria um tipo de anticristo, não o anticristo final. nós iríamos entender isso, pode ter certeza, João entendeu, muitos lá entenderam. Então, isso já aconteceu, a marca da besta já começou a identificar logo de cara um anticristo e há relatos, eu não sei se são verdadeiros, de que Nero colocou marca no povo. Eu preciso investigar isso com mais profundidade para ver até onde isso é verdade. Depois, a marca da besta se tornaria para a gente códigos. Vocês sabem, né? Lembra aqueles vídeos que eu fiz sobre a marca da besta onde as letras gregas mostram o nome Allah e as blasfêmias que vêm do islamismo? Porque quando você lê essa parte estou aqui com a bíblia na tela quando eu colocar no grego vocês vão ver quando você lê as palavras gregas e compara com as letras hebraicas com as letras árabes bem na parte em que diz Allah é o único Deus ou não há outra divindade senão Allah vai aparecer o número 600 o número 60 e o número 6 no grego vê se não são códigos isso seria uma confirmação ou seja a marca da besta está revelando um mundo religioso e não é só o número que está revelando esse mundo religioso é o contexto geral da besta são as profecias onde mostra o último reino sendo chamado de Assíria e o que que a antiga Assíria antes se não o mundo islâmico hoje o que que os profetas falam sobre o anticristo sobre as suas leis Abacuque é um deles cada profeta menor pequeno daqueles de três capítulos vai revelar uma algumas peças do quebra-cabeça do anticristo e do seu reino um vai revelar uma coisa outro vai revelar outra quando você soma todos eles e ainda tem conta os profetas maiores como Isaías Ezequiel você tem todo o plano você sabe de onde o anticristo nasce o reino que ele conquista ele começa pequeno e como ele vai crescendo o que que ele vai fazer pra chegar ao poder sobre todas as nações e nós já estamos vendo isso acontecendo através da guerra de Hamas contra Israel e através da convocação que eles estão fazendo para os seus irmãos que estão em briga porque eles estão em briga eles sempre vão brigar um com o outro eles vão se matar pra falar a verdade se Hamas conseguisse parece que não tá não tem nada a ver mas tem tá tudo ligado se Hamas conseguisse derrotar Israel vencer Israel jogar eles cativos pra todas as nações destruir lá tudo que é de Israel estabelecer lá tudo que é do islamismo após eles fazerem isso eles não iriam viver em paz eles iriam se matar uns aos outros até um chegar ao poder ou vive chiita ou vive sunita entender isso até se levantar um outro reino e matar eles não tem fim só vai ter fim quando Jesus voltar ou seja eles se odeiam na verdade mas eles creem em um único Deus que pra eles é lá eles tem um livro em comum eles tem divergências mas quando se fala de irmandade sim eles pensam Israel era nosso irmão biblicamente mas agora são nossos inimigos só que eles tem uma irmandade mais vinculada a eles a Arábia saudita tem inimizade com o Irã com o Iraque mas na hora que tiver que se unir que financiar uma guerra eles vão se unir em nome do Deus deles entenderam? então assim a Bíblia vai revelando de pouco a pouco o número da besta vai revelando de pouco a pouco todas as coisas desse mundo desde Nero a passar pelo islamismo mundo religioso a chegar no tempo da tecnologia e códigos de barra tudo isso se originou com o número 666 por que que o código de barra teve que se originar com 36 como código padrão? os outros números do código de barra vão revelar ali a origem do produto o país mas inicialmente foram com 6 os 666 código de barra de produtos de compra e venda isso não é mais assim hoje eu acho que não é mais depois entra QR Code entra um monte de coisa e aquele sinal acaba se perdendo porque Deus permite esse sinal aparecer não é Satanás que está dando esse sinal para a gente é Deus e Satanás faz alguma coisa para camuflar esse sinal aí depois vem o www da internet sim nós vamos chegar nesse cálculo pelo número da besta e sem internet não tem reino da besta depois a gente olha o xxx que começou como um código padrão de todos os sites mais 18 que espalhou a iniquidade de maneira de maneira veloz no mundo inteiro e agora nas crianças nos jovens porque todos têm acesso a isso xxx alguns vão ter só um x outros dois x mas a maioria xxx alguma coisa depois Satanás tem mudado nome e tem sites que nem tem nome mais de x mas por que que os 3x estão ali a palavra x do grego da onde sai a conta x do 666 é equivalente ao x vocês entenderam tá revelando tudo isso aí vocês vê vocês vê aí na internet homens indo na internet falando que marca da besta é decreto dominical o inteligentíssimo Rodrigo Silva aclamado por muitos como mestre crê numa coisa tão sem nexo como essa eu mesmo sem luz alguma poderia tá até bêbado com o pessoal lá da Assembleia de Deus onde eu congregava jamais iria acreditar numa besteira dessa porque existe um limite pra você ser enganado então pra esse povo acreditar numa coisa dessa tem que estar mesmo entorpecido muito intoxicado aí outros calvinistas vão lá na internet falar que chip essas coisas que estão falando por aí não tem nada a ver com marca da besta marca da besta é só espiritual aí eles começam a falar de falsos profetas são falsos profetas que ensinam isso Paulo Júnior é um deles satanás é muito astuto irmão inclusive é essa astúcia que eu tô mostrando aqui na parte 2 do estudo então olha só como esses homens estão completamente enganados eles nem veem problema na tecnologia pra eles não tem nada demais quem der a tecnologia fosse pra eternidade porque pra eles Cristo tá reinando já né quando ele voltar o estado eterno é estabelecido aí como eles acreditam que Jesus vai destruir toda a terra ou seja não vai cumprir nenhuma promessa das que ele prometeu porque aliás era tudo uma ideia espiritual e Jesus já está reinando aí ele vem destrói todo mundo não sobra ninguém leva todo mundo pro céu aí por isso eles não acreditam na eternidade da tecnologia se não como outros eles iriam acreditar que a tecnologia vai entrar pra dentro do milênio que é uma benção tão intoxicados né mas vamos lá Apocalipse então e diz assim aqui está a sabedoria aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois é número de homem ora esse número é 666 a profecia não está falando que aqui é um número do somente do anticristo pra você olhar só pro anticristo e somente aquilo pela perspectiva daquilo que eu falei no início porque isso não é sabedoria assim como não teria muita sabedoria você apenas calcular o número pela numeração hebraica e chegar ao resultado de Nero já é uma sabedoria mas não é a sabedoria do texto pode ver que esse capítulo aqui está muito vinculado ao 17 o Apocalipse 17 explica o 13 e no 17 Deus fala aqui tem a mente de quem tem sabedoria e fala das sete cabeças da besta porque sem contar corretamente as sete cabeças da besta passando pela história você não consegue chegar num cálculo correto de toda a revelação do número da besta então vamos lá pro grego então aqui no verso 18 aqui ó cai ro aritmos e o número ao tu e o número dele é hexa cocioi hexa conta ex aqui é o 666 mas olha aqui essa parte que eu vou assinalar pra vocês ó hexa de hexa cocioi hexa conta ex tá vendo essas três letras aqui aqui está revelando códigos das letras árabes aonde o nome Allah isso daqui é uma letra do Islã é só você virar ela assim ó e fazer aquelas coisas lá que eles fazem é a mesma coisa mas só por isso você não identifica você precisa da frase que supostamente o anjo Gabriel disse pra Maomé e que eles falam e colocam nas faixas nas cabeças nas bandeiras pode ver que já é uma sugestão ou aquelas faixas na cabeça pode ver que eles estão com essas letras gregas aqui ó praticamente né aqui na na testa não há outra divindade senão Allah ou Allah é grande essas coisas todas você vai ter esses essas letras aqui e também é precisa precisa de olhar a numeração no grego e esse que diz aqui o o x x x pra nós aqui é referente ao x x x aqui eu já tá apontando pra gente um mundo corrompido dos filmes mais 18 que não são apenas filmes mais 18 é de todo tipo que você imagina já tá apontando através dos três x dos três x por que vai ter que ser x x e não é só isso se você coloca os a numeração 666 para o hebraico aí você vai ter aquele nome de Nero igualzinho Nero Nero César e você vai ter também os três W x é inicial de qualquer site pra você ter informações ficar conectado à internet isso não pode ser por acaso por que não pode porque o número da besta é um número de homem tá falando do anticristo mas é um anticristo que vai assumir um reino que tem que está todo tecnológico que esse reino vai ter uma imagem que é a imagem dele e a imagem do governo uma imagem que vai ter poder pra fazer morrer quem não adora a imagem que imagem? a imagem da besta o que que é besta? não é só um homem é um sistema besta semelhante ao leopardo com pés de urso boca de leão tem sete cabeças e dez chifres é o sistema mundial unido com dez governos dez reis sobre o governo de todos os demais governos e um homem sobre tudo e acima desse homem satanás que será lançado na terra então tá tudo relacionado a imagem da besta é o que caça aos homens pros homens serem caçados precisa de algoritmos de imagem de tecnologia de energia de tudo isso porque você acha que esse mundo tá do jeito que está não é por acaso então a profecia está nos revelando isso e ela tá identificando ela tá confirmando de uma maneira tão precisa ó o que eu vou mostrar pra vocês aqui talvez vocês já saibam mas às vezes a gente deixa passar porque é tanta coisa pra pensar né olha o que que diz aqui no começo do texto ó rodesofia estim ó aqui ó rodesofia estim a palavra sofia é uma palavra no grego é sabedoria mas hoje essa palavra sofia é valiosa pra gente por quê vou mostrar pra vocês vocês lembram dessa robô aqui dessa sofia conhecida mundialmente sofia é um robô humanoide desenvolvido pela empresa Hanson Robotics de Hong Kong ou seja lá na China capaz de reproduzir 62 expressões faciais projetando projetado para aprender adaptar-se ao comportamento humano e trabalhar com seres humanos em outubro de 2017 tornou-se o primeiro robô a receber a cidadania de um país da Arábia Saudita gente como não entender isso lá em Apocalipse diz aquele que tem sofia calcule o número da besta sabedoria essa mulher aqui tem o nome sofia e o que que ela tem a ver com a besta ela não é a besta mas ela já é um prototipo ela já é algo que os homens estão trabalhando para chegar no resultado final ela não está ligada ainda a um corpo humano não tem um espírito de vida nela mas ela fala ela olha é inteligência artificial é uma coisa dessa ou de maneira holográfica que vai controlar o mundo porque no Apocalipse diz que os homens farão uma imagem para a besta é os homens que fazem o que eles vão fazer eles vão pegar madeira e revestir de ouro e prata como fazia antigamente não satanás vai contrariar a palavra de Deus vai falar que um ídolo não tem espírito um ídolo não fala mas esse daqui é realmente um Deus ele fala ele tem espírito ele vai ter a parte tecnológica com a parte humana é da onde o barro se mistura com o ferro claro que é uma revelação que está lá na estátua mas de maneira numa camada mais profunda isso está revelado também mas o que o texto lá está falando é para falar de uma parte fraca do reino da outra forte mas quando você vai somando uma coisa com a outra quando olha para um todo você chega nessa informação é o homem se misturando com a máquina até eles se fundirem é o transumanismo para transceder o que o homem não pode fazer aí entra a parte robótica e tudo isso vai trabalhar contra Deus e ela sendo feita na China que é um país onde o símbolo é um dragão o dragão e não é só isso a China é um país que entrou como modelo para todos os outros países de monitorização todos sabem disso aqui eu não estou falando novidade mas é um país modelo aquilo ali vai se ampliar para todas as nações da terra Deus já permite a gente ver o futuro através de algumas coisas que ele nos mostra ele vai nos mostrando uma coisinha ali uma porção ali vai dando recado para a gente e esse da China é um claro as pessoas é as pessoas são caçadas pelas câmeras eles identificam os rostos para quê? para tentar pegar um ladrão para diminuir a criminalidade essas são as desculpas inventadas pelo governo como se um ladrão nunca fosse pego se não tivesse isso mas eles vão falar não, assim é mais fácil o ladrão não vai se esconder mas assim também acaba com a privacidade do homem assim também vai ficar fácil de identificar alguém que é contra o governo lá você não pode falar contra o governo como aqui as pessoas falam fazer chacota brincadeira imagine quando isso foi implantado no Brasil então vai chegar um momento que essa tecnologia vai alcançar muitas nações e a única maneira de você escapar disso e ficar com vida até o fim é você sair para muito longe dos olhos da serpente como está em Apocalipse 12 então aí vem um país desse que tem uma tecnologia dessa que tem um modelo de vigilância como esse faz um robô desse aí vem Arábia Saudita pega eles e coloca como cidadão humano não é humano né mas colocam classifica ele assim tornou-se o primeiro robô a receber a cidadania de um país não quer enxergar mais? aí você olha para a marca da besta e você vai ver os códigos e você vai identificar nas bandeiras na própria Arábia Saudita o número da besta olha só isso daqui aqui está a bandeira da Arábia Saudita a gente olha para esse monte de letra que está aqui na tela nem liga né mas querem ver o significado dessas letras? aqui tem uma mensagem muito grande olhem aqui o texto na bandeira é o da Shahadah a declaração da fé islâmica olha aqui a palavra aqui está a frase certo? a frase significa não há Deus se não Alá e Malmé o seu mensageiro aqui está uma blasfêmia contra o evangelho levando em conta que eles pegaram formaram ao Corão uma imitação da Torá dos profetas distorceram mas não mudaram tudo para confundir mesmo para gerar briga para gerar confusão e morte então olha só para essas letras identifique elas agora olha os códigos está vendo aqui? esse é o símbolo do slã mas só por aqui a gente não identifica precisa dessas letras aqui estão vendo? tem um x tem um u aqui de ponta cabeça um u de ponta cabeça não um u tem outro x aqui vamos ver o significado disso olhem só isso daqui unidade dezenas e centenas olha o número 600 está aqui lembra desse x lá na frase não há outra divindade senão alá e o 60 lembra desse daqui? é a letra principal e o 6 lembra desse daqui? é o mesmo u só que aqui ele está inclinado para a direita então observem bem essas letras está aqui o x essa minhoquinha aqui e esse sigma que representa o 6 se Deus falou para a gente 666 e no grego letras também representam números e tem 600 tem 60 e tem 6 isso seria um código não para o tempo de João mas para o tempo de 610 depois de Cristo para quem fosse investigar naquele tempo 610 depois de Cristo o evangelho não era muito analisado profundamente como nos nossos dias isso daqui até onde eu sei foi descoberto por um homem que eu esqueci o nome um dia eu vou trazer melhor tudo isso e ele é um ex-árabe que se tornou católico e ele descobriu isso daqui então Deus permitiu que um católico descobrisse isso ele prega a palavra mas o que eu vi lá no vídeo ele é católico e isso há talvez 20 anos atrás talvez mais e antes dele eu não vi ninguém falar disso se tem eu não sei mas ele foi o que identificou isso daqui e mostrou só que ele não tem um volume de profecias para expandir essa informação junto com as outras porque só essa informação aqui do jeito que está ela não convence as pessoas por mais que você olhe aqui as letras e elas parecem sabe está faltando profecia está faltando vínculo com as profecias com o contexto quando você vincula tudo você entende isso daqui como um sinal pode agora sim a gente tem profecias a gente sabe conhece de onde vem o anticristo o que os profetas falam sobre o islamismo agora você vem aqui e você identifica na tela aqui lembra desse daqui é só você virar a letra que se torna lá acho que o 600 lembra do X lembra desse U aqui exatamente as três letras que revelam o 600 o 60 e o 6 do grego informação que revela a origem do mundo islâmico e a blasfêmia que eles fazem contra o evangelho e não é qualquer coisa é um livro que arrebata tantas pessoas no mundo que pode juntar o judaísmo o cristianismo e o catolicismo que já está ficando igual assim eu não tenho como calcular mas pelo que dizem as estatísticas o islamismo vai passar as três religiões juntas então não é qualquer coisa e esses símbolos aqui também não são aleatórios você vê que são exatamente os mesmos agora no texto grego você não vai ter tudo isso cadê o texto grego no texto grego você não vai ter toda essa informação você vai ter um que é aquele xi aqui no texto grego nós vamos ter um sinal que é esse daqui os três x esse sim nós temos o resto nós iríamos ter que comparar ou seja aqui junto com aquilo ali junto com aquilo outro você chega numa informação e isso calculando para o grego no hebraico o cálculo é outro a mensagem é outra mas tudo isso vai se unir em um só sistema compreenderam? então isso não é por acaso aí Deus dá um sinal para a gente uma robô Sofia aquele que tem Sofia calcule o número da besta ela imita o homem ela foi produzida pela China foi recebida foi recebida pela Arábia Saudita como uma cidadã então por aí vai o cálculo é esse olha o tanto de sabedoria que tem nisso e isso são apenas aspas sinais porque nós temos que somar isso com as cabeças da besta com a história com os eventos atuais e a gente chega sim no resultado Deus deixou algumas revelações para o tempo de João Nero uma sinalização para a gente com as letras hebraicas nós temos acesso a tudo eles não tinham acesso a tudo isso eles no tempo de João nós temos depois uma revelação para o tempo do islamismo e agora para o mundo tecnológico então o 666 não revela apenas que o homem foi criado no sexto dia e ele é incompleto sem Deus ele revela tudo isso inclusive o que eu acabei de falar tá certo então tá irmãos a parte 2 eu vou lançar amanhã certeza e se tiver a parte 3 eu lanço no outro dia mas amanhã vai ter a parte 2 e aí vai ter o acréscimo muito bom para vocês ouvirem tá deixe os comentários eu quero saber o que vocês entenderam compartilhe esse vídeo também e agora você pode ver o tanto que você conhece sobre a marca da besta não é só a marca é a marca e a imagem não é só a marca e a imagem é a marca e a imagem e a besta num todo aí depois tem a grande Babilônia tá tudo vinculado tá bom? então é isso fiquem na paz Deus abençoe é a marca e a imagem a marca e a imagem a marca e a imagem